E aí, galera, beleza? A gente fala o Fatalist, traz aqui pra vocês uma gameplay diferenciada aí do Game Jets of War. Bom, galera, estamos aqui no mapinha principal, né? Estamos no nível 280. Eu acho que vai até o nível 500, não sei lá, que nível vai esse jogo. E eu vou fazer uma gameplay diferenciada hoje, que é uma coisa aqui que eu tava vendo também, que é muito importante fazer. Que é nessa parte de games aqui do jogo, ó. Já fiz aí minhas diárias. Beleza, já peguei minhas... Minhas recompensas diárias também. Sempre bom estar pegando, beleza? Então vamos lá na parte de games aqui, ó. Tem muita coisa, cara, que é bom tá fazendo também. Uma coisa importante eu falei só para as dungeons, né, de uma gameplay aí, anterior. Falei sobre a Soul Forte já também. Essa parte do tesouro aqui eu vou estar falando pra ela mais pra frente também. Eu posso estar falando agora também. Mas beleza, vamos lá. Uma parte importante aqui, ó. Esse daqui, ó. Gnome Vault, tá vendo? Aqui você ganha muito prêmio bom, galera. Muitos prêmios bons, né? Olha lá, você precisa ser chave colorida aí, ó. Eu tenho vinte e duas. Não me recordo onde que eu ganho ela. Eu acho que eu ganho na... Pegando mensagem diária. É, parece que é mensagem diária. Ou até na... Aqui, ó. Esse tesouro errante, tá vendo? Então, já que você tem essa chave aqui, você pode estar fazendo essas missões aqui, ó. Eu tava jogando aqui no nível... Nível mais difícil aí no hard. Mas pode jogar no nível... Já em nível normal, né? Tem o Waze também. Eu tô jogando no hard aqui e ganha sempre 120% a mais já de recompensa, né? E nisso daqui eu ganhei em Orb, já ganhei em Orb. Na última vez que eu ganhei agora, eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei vinte e quatro chaves. Dessa daqui. Essa outra rara. E ganhei uma chave gold. E uma chave de evento. Nenhuma partida só. No fim de uma partida só. Jogando no hard ali, né? Na outra vez também, na gameplay anterior, na jogada anterior, no hard mesmo, no hard. Acho que foi no hard, é. E eu ganhei um Orb pra colocar uma carta no nível mítico. Nível mítico, mística aí, né? Então é muito bom eu tá fazendo isso aqui, galera. Eu não tenho o épico porque é pra vibra, né? Como eu não coloco dinheiro, eu não tenho... Eu já vi carta que o ataque aumenta contra a mana vermelha, né? Então essa cartinha aqui é bem simples. Assim, em termos, né? Tem que tomar cuidado também. O meu time aí primal. Eu tô usando atualmente. Mas futuramente eu vou tá montando time só pra fazer esses inimigos aqui, ó. Porque é muito bom enfrentar eles, cara. Vocês vão ver. Eu vou enfrentar aqui no nível... Nível hard aqui. Que é pra tentar vim 120% de recompensa. Nível hard. Bora lá. Vamos lá, galera. Mano, paus, passei esse time aqui, meu. Não sei, é difícil no nível... Nível hard. Acho que eu tô batendo um pau. Pau. Agora aqui... Acho que eu vou mudar uma carta ali. Tá! Tá! Vou dar uma carta ali. Vou matar esses caras o mais rápido possível. O mais rápido que eu puder, mano. Mano, eu tô com medo. Só para a máquina que funciona isso. Mana Surge Olha lá, olha o que ele criou Olha a desgraça ali Tá vendo, ele cria Essa carta desse anão aqui Ele cria, mano, sumo De 1 a 3, mano De 1 a 3, mano Esse cara é chato demais Chato Vai abrir outra carta dele Isso, destruiu-me, ele tá exposto Deixa eu ver Aqui Toma Deixa eu ver aqui Parar, roxa aqui Aqui, ó Cadê, cadê, cadê Aqui Vou proteger um pouco Isso Tem mais caveira Antes que ele sumone o outro bicho Agora ele tá mais fraco Tô atacando ele Meu dragão Se eu matar essa carta Eu consigo finalizar esse time Me chamando o cavalo primeiro Me chamando o cavalo primeiro Beleza Beleza Minha na roxa Aqui, valeu Caramba Eita 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 Santo escudo Aí Aí, enchi Beleza Toma essa Agora tá tranquilo Consegui matar ele Agora tá mais tranquilo, galera Ou não Ou não, né Ou não Vamos matar esse último ou não Aqui embaixo Eita 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 Pode só atacar Vocês vão ver, tá As caras são tudo no nível 80 Tudo no nível 80, tá vendo Também a recompensa é maior Diagudo quanto é dificuldade, né No próximo ou não Consegui matar ele Obliterar Consegui matar Tem que ter um O melhor time aqui Pra enfrentar esses caras Melhor, galera Olha lá Olha as recompensas Tá vendo Isso aqui ainda foi fraquinha Bota o dinheiro Tá vendo, ó Pra formar dinheiro também é um bom caminho Veio uma carta nova aqui, ó Essa carta eu não tenho Daima ou não Mata o inimigo Caramba Sai correndo 50 Mano a ruxa, velho Nossa, nunca vi essa carta Os inimigos perfeitos Caramba Olha a carta Carta branca ainda Tá bom uma coisa pra coleção Não tenho ela Tá vendo Você ganha bastante Muita coisa Às vezes vem orb Vem Sempre vem bastante dinheiro, né Tem cartas também Você pode estar jogando de novo aqui, né Então isso daí é mais uma parte do jogo Que tem Pra poder estar Explorando, beleza Tresuro errante Vamos entrar nele aqui Aqui você vai combinando pra fazer bal pra farmar, né Você vai ganhando Você vai ganhando Você vai ganhando Um bolzinho Combinando ali Você vai aprendendo Fazendo um bolzinho Aí tem todas as recompensas ali do lado Mas vai combinando Não tem tempo Pode estar tranquilo, galera Extra turn Tá combinando com calma aí Extra turn Então nós dei camadas alternativas pra ganhar mais coisas aí, né Agora ela não... Eu boto o tesouro Quanto mais caixas você fazer aqui, melhor Com mais caixinhas assim, ó Com mais caixinhas assim, ó Marrom, verde É melhor pra você É melhor pra você Você vai sempre combinar quatro Quatro moedas iguais, né Pra poder ganhar o pro no ESP Gastar suas moedas São onze jogadas que você começa Então você tem uns jogadas aí pra poder fazer o máximo de baú possível aí, né A jogada, beleza Ela foi quatro Três Mas aqui não vai contar Porque é quatro Aqui eu posso combinar mais uma caixinha E aqui eu posso combinar mais uma verde Deixa eu clicar mais aqui Fazer isso aqui Acabou, ó Aí vai sobrar só Aí ele vai contando, ó O que você ganhou Aí no final você ganha as recompensas Olha Você vai usando uns tesourinhos, ó Os papeles pra você ganhar É bem suavão mesmo, né Só pra caçar mais coisinhas aí São mini-jogos, mini-jogos Arena Arena é luta pra você ganhar Só que você tem que ir lutando, né O mais importante daqui É isso aqui, ó A Soul Forge E a Gronwald aqui E a Dungeon também, né Que eu fiz aqui, ó Você pega ali os diamantes branquinhos ali Que é muito importante Você tá ganhando esses Esses itens aí Pra fazer carta mítica aí E aí E aí, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se gostou deixa aqui Like Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E até a próxima Valeu Fui